Música Vamos ver o Thiago Neves, trouxe a bola pelo meio, passou para o mais um, está pintando o terceiro, goooooool, o do Fluminense, de novo o Thiago Neves, agora na jogada individual, foi levando, triblando, invadiu a área, tocou na saída do Diego e foi para a dancinha na comemoração. Aquele foi o primeiro Fla-Flu do ano em 2008, foi o primeiro clássico do Fluminense, no ano que o Fluminense estava se preparando para voltar a Libertadores depois de 23 anos de afastamento. E para aquele jogo, os dois times vinham com equipes mais ou menos mistas, com poucos titulares em campo, o Fluminense vinha com o Thiago Neves entre os titulares, o que fez toda a diferença para aquele jogo. E o primeiro tempo foi bem morno, os dois times atacando pouco, mas nada demais. E aí veio o intervalo, e junto com o intervalo veio uma tempestade sobre o Maracanã, e eu me lembro bem que caiu um raio, que deve ter sido absorvido por um para-raio ali da redondeza, ou do próprio estádio, talvez, foi um estrondo enorme no estádio. E incendiou as duas torcidas, a festa no intervalo foi fantástica, as duas torcidas começaram a empurrar os seus times na volta para o segundo tempo, o intervalo demorou, faltou luz no Maracanã, o intervalo demorou cerca de meia hora, e quando o jogo voltou no segundo tempo, voltou em velocidade total. E aí o Flamengo fez um gol logo no início do segundo tempo, com o Cleberson, um pouco antes dos cinco minutos, e aí acabou para eles, né? O Thiago Neves resolveu entrar em ação e acabar com a partida, né? Três minutos depois ele empatou com um gol de falta, batendo no canto baixo à esquerda do Diego, depois ele marcou outro gol de falta, variando bastante o repertório, né? Ele bateu no ângulo à direita, o Diego fica procurando a bola, acho que ele não encontrou até hoje. E depois veio a cereja do bolo, né? O terceiro gol foi um gol espetacular, o Thiago Neves recebeu na esquerda, tabelou com o Cícero e saiu enfileirando a zaga do Flamengo, com o direito a um drible entre as pernas do lateral Egídio, e depois tocou para o gol na saída do goleiro, fez o terceiro gol, e a torcida explodiu no Crel, né? É engraçado que as pessoas atribuem a dancinha do Crel ao Thiago Neves, mas ele não dançou o Crel, o Crel na verdade foi um coro que surgiu da torcida, ironizando os rubro-negros, né? E comemorando aquela vitória que ainda foi completada, né? Virou goleada com o gol do Maurício no finalzinho do jogo. Crel! 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 Crel!